Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo. Hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje eu estou com uma super dica aí para vocês aí que está querendo aí fazer uma boa adubação na sua planta em vaso. E o que é que eu estou recebendo? Estou recebendo várias mensagens das pessoas querendo estar utilizando o adubo NPK em vaso e tem medo de estar matando a sua planta. Se você não sabe, o adubo NPK é um adubo químico e muito perigoso. Pode sim acabar matando a sua planta. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar você a fazer a aplicação corretamente no vaso. Vou estar passando o procedimento completo que você precisa saber para você ter sucesso aí na sua planta em vaso. Beleza? Então se você já gostou da chamada desse vídeo, dá um like aí para fortalecer o canal. Se inscreva nesse canal, se puder compartilhar, compartilha e vem comigo que o vídeo é bom. Beleza? Beleza pessoal, estamos prontos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós estamos aqui com uma planta enxertada da Tangerina. Uma planta feita por enxertia. Uma planta que está super saudável. Você pode observar, já está produzindo. Lá foi feita uma poda, você pode perceber. Uma planta bem legal, de uma porcentagem bem, bastante satisfatória. Então veja bem. No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como está utilizando o adubo NPK. Pode ser qualquer classificação. Então, esse que eu estou utilizando é o 10, 10, 10, 10. Você pode estar fazendo esse procedimento aí com outros adubos parecidos. Vai dar no mesmo. Então o que é que acontece? Eu estou recebendo alguns comentários perguntando como fazer a adubação correta no NPK. Então no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês. Esse vídeo, especialmente o azeite planta em vaso. E sua planta está começando a deixar as coisas amareladas. Está começando a morrer. Você não sabe o que fazer. Você poder adubar sua planta com adubos orgânicos bem melhor. Mas se você quiser optar por um adubo químico, você pode também estar utilizando aí sem nenhum problema. Então é bem simples e bem fácil. Esse adubo aqui, ele é concentrado. Ele tem bastante ferro, cinco, potássio, magnésio, tudo o que sua planta precisa. E geralmente as pessoas não sabem fazer o jeito correto de aplicar essa planta em vaso. Acabam matando a planta. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Ela está fazendo essa adubação corretamente. Importante lembrar vocês que jamais coloque essa adubo encostada aqui no galho da planta. Se você fizer isso, você vai estar matando a sua planta. Por quê? Porque é muito forte. Você geralmente faz uma cova no canto e deixa a planta por ela mesmo e buscar a vitamina necessária que ela desiste. Então no caso aqui, eu vou estar escolhendo um local. Geralmente a gente escolhe o local mais longe, quanto mais longe, melhor. Então eu vou estar calçando aqui, olha. E abre uma cova. Em seguida, o que é que você vai estar fazendo? Você vai pegar... Uma colher... Dessa aqui não precisa ser uma colher exagerada. Por quê? Porque essa adubo é muito forte. Então você vai estar utilizando um pouco menos. Pega uma colher dessa aqui, olha. Você bota aqui dentro. E em seguida, você sacode a terra por cima. Não precisa molhar de imediato. Ao longo do tempo que você for molhando, vai dando tudo certo. Você fez fazendo isso aqui, olha gente. Pronto. Acabou-se. Viu como é simples? Não tem segredo. Geralmente muitas pessoas têm medo. Mas isso aqui vai estar ajudando. A nossa planta aqui é dar uma turbinada. Você pode vir para a laranjinha aí. Vai começar a crescer. E eu também quero que ela comece a produzir mais. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, puderem dar uma curtida. Nós vamos ficar muito grátis. Você poder poder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp. Vai ser de grande ajuda. Quero aproveitar o momento para te convidar a entrar nas nossas redes sociais. E também a fazer parte do nosso grupo do Facebook. Nosso grupo já estamos chegando a 10 mil membros. E quero te convidar a fazer parte dessa família. Olá, você tira todas as suas dúvidas, sugestões, perguntas e muito mais. Então, envia o convite no Facebook, Orta e Plantio. E vamos estar aceitando todos vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.